1% de desconto em qualquer compra da loja, então cara, aproveita, tem muita coisa top, link aí na descrição, cola aqui pra CubeMC, bora pro vídeo E aí, senhores e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, é um vídeo muito, muito especial aqui, porque eu tô com um cara que eu sou grande fã, que é o Mano Monarque Cadê ele? E aí, tô aqui?